Oi gente, eu sou a Poliana Landim, eu sou a Fabiana Landim e nós somos as Loidimas e hoje estamos aqui com uma comidade especial A Lu, Luciana, amiga da nossa mãe, eu vi essa menininha nascer, nasceu no dia do meu aniversário Muita neve, fui buscar ela na maternidade junto com a mãe dela e não vi eu nascer, mas ela é uma menininha linda E ela é americana Ela estava nevando no Brasil Era fevereiro, 18 de fevereiro e lá é inverno e estava nevando E a Fala teve a sorte de nascer americana A Poli, né? Ah é, a Poli E eu vou participar do desafio da pizza com ela A gente vai fazer o desafio da pizza challenge a pedido da Gabriela Fielho, Brenna, Brenna Linda, Ana Luisa Meignel, Laysa Ferreira e Isabelle Sotvo 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 Beijo Beijo, menino Então vamos começar Vamos começar Ah, primeiro tem que passar o molinho Ah é Vamos passar o molinho de tomate De tomate É um desafio, porque eu não faço essas coisas, não Desafio de YouTube Agora minha vez, vamos lá Tá vendo o nosso queijinho? Gente, tô assim, ó Tomate que eu não pegue pimenta Gente, eu acho que eu tô precisando usar óculos Porque a câmera tá toda embaçada, menina Fica a olhar A gente já põe o queijo agora? É, né? Embaixo É a base, molho e queijo Moçarela Minha vez do queijo Pode deixar só assim a pizza? Não Faltou orégano Ó, vou ajudar a Fábio aqui Pronto A gente tava comemorando o meu aniversário com muita neve e a Ana tava no hospital E o presente foi ele Ah, e lembra que a gente não sabia o sexo do neném? E aí a Ana ligou, a gente tava tudo reunido lá em casa Se eu não tinha votado, mãe? Não, eu não fiz o exame, eu queria que fosse surpresa Daí ela ligou e falou assim O Paulo falou É uma menina Uhul E todo mundo tava torcendo pra ser uma menina Porque como eu já tinha um filho de homem E eu, mãe? Vai Leite condensado, galera Vai lá Comecei bem Não, porque A gente combinou que tem que ser uma colherada Só que como eu vou fazer assim Nossa Nossa, uma colherada é isso? Uma colherada Orégano Que delícia Ai, gente Eu tô Você vai Minha vez Vamos lá Não pode jogar Pimenta, pimenta, pimenta Ah Iogurte Uhul Gente Vamos lá Abrir Não precisa colocar tudo, tá? É um pouquinho só E nem a poli com a leite condensada Uma colher Tomara que eu não pegue coisa boa Ah não, só isso não vale É uma colher Tá bom, vai Vamos ver Gente, agora eu vou pegar o meu Vou comer enquanto tá bom Milho verde Milho 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 Tá bom Minha vez Por enquanto tá razoável Cheio a churralado Ai, tô vendo que vai ficar uma delícia a sua pizza, Poli Uma delícia Ai, cheio em dois milho Pegar um pra comer Ai, tô com cheio muito ruim Isso Vai, Lu Vamos lá My turn Ai Gostou ainda Com iogurte, que delícia Nossa Nossa, vai azedar o iogurte Pega a colherzinha e faz assim Ai Ai, que louco Aí espalha tudo assim pra ficar Ai, meu Deus Uma colher Ah, esquece Ui Ai, que louco Só limpar isso aqui Vai me dar uma dor de barriga Ih, quanta dor de barriga Fábio já não passa não com esses smooth chatings da vida, né Fábio? Gente, agora o meu Ai, eu odeio doce de ameixa Vamos ajudar a Fábio aqui Fábio, espalha o milho Mas como... Ai, meu Deus Tô, Fábio Fábio, me ajuda a colocar aqui? Nossa, olha aqui Deixa eu ver com isso 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 aqui Ai, a gente não vai ver com uma inteira não, né? Pelo menos umas três mordidas Ai, não, tudo isso não É uma mulher Aqui, ai Dá uma espalhantinha Espalha assim Não vai dar porque Pode colocar isso aí, nem vem Vai ficar gostosa Porque isso aqui é bom Tudo é bom Mas junto não fica Deixa eu ver com isso Agora a gente vai mostrar Mostra, Fábio, para a câmera Parece ketchup Vai comer como se fosse ketchup Maionese Maionese é bom Maionese é bom Maionese é bom Com leite condensado Vai ser ótimo Ai, gente, agora que eu vou pegar tudo salgado Vamos começar a torcida aqui para mim Vamos Gente, no final Vocês colocam nos comentários A pizza que vocês acharam mais gostosa Você acha que ficou mais gostosa ou menos ruim? Qual você precisa? Ai, a mais ruim A mais ruim foi a essa Ah, já sei o que que é Que? Ketchup Ah, você tá com sorte Não, é só o que estragou e foi iogurte Não, é só o que estragou Ai, eu não tô cansando da minha pizza Ketchup Ketchup, eu queria ficar com o dedo Vai, Fábio Meu Deus do céu Acho que a da luta tá menos pior que agora Não, é a minha Porém, é a minha A minha tá com queijo ralado Maionese e leite Já tá me dando um Tá dando uma leve anota de vômito aqui Farinha láctea A minha pizza vai ficar doce Vê se não morre Vê se não se afoga não Tá, vamos lá ajudar ela Pegou? Eu já vejo que ela comeu Ela quase morreu naquele vídeo lá do Desafio doce Jesus, quanto? Não, é uma mulher Não, é uma mulher É tudo É uma mulher, vai Não, tô espalhando assim Hum Ai, doces Nossa, a minha vai ficar uma pizza doce, gente Mostra lá Pera, deixa eu Vai aqui Vai Ah, eu acho que eu vou gostar da minha pizza Ficou ralado É bom, não tem gosto de cozinhar Agora eu quero tudo doce, gente Pra minha pizza ficar uau Fica uau Ó, é... O milho é doce E tudo é doce Vamos lá Vai mostrar? Vai, Teren Muito 10 Muito 10 Tá bem branca essa pizza Tá sem cor Tá sem cor minha pizza Que horror Queijo 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 É moçarela Mas já colocou como queijo Não tem mais Coloque mais Vai ficar cheio de queijo É Ketchup Deixa eu te molho Deixa eu te molho Deixa eu te molho Eee Nossa, ela tá gostosa, velho Não tá Eu não tô gostando Ah, caiu Vamos brincar no chão Vai lá, pá Vou arrumar minha cadeira Vai Vamos pegar a churrasca Tcharam Nossa de leite Gente, tô pegando tudo doce A pizza da Fábio vai ficar deliciosa A minha também, se eu não te faço maionese Tô tudo doce na pizza dela Uma colher Essa é a minha É a Fábio, tá bom E ele gosta que todo mundo Eu gosto dele lá Só que tá só ele, o Marcelo e o Júnior Que o Júnior tá no celular Então só ele e o Marcelo E o Kevin tá o cameraman Deixa eu te molho O light man Conta que ela O light man Conta que ela tem um filho Ela tem um filho Peraí Ele vai fazer também O pizza challenge Ele vai fazer o pizza challenge Ele e o Júnior E a Poli É Ah, mãe A minha pizza tá com cara boa E tá deliciosa Vamos com o mais novo Vai Já mostrou? A Poliana é de 18 de fevereiro Nós somos de 18 de fevereiro E o Kevin é do dia 8 de... 3 de outubro Desculpa Meu Deus No mesmo ano 2000 baby Vocês são de Nelson baby? Vocês são de Nelson baby? Sim, mãe Castanha Eu só tô pegando farinha Esses troços assim Que coisa E na hora de comer Ai, que cheiro Cheiro de castanha Dá pra cheirar daqui Olha, fica bonito Isso é um sundae Um sundae que não é, né? Isso é sundae Eu vou espalhar mais Gente, a pizza da Fabi Tá toda docinha A minha só tá com mais mais Nem vai aparecer Por causa do... Vai lá Azeitona A azeitona é bom Fabi, você vai pegar O último ingrediente doce também Eu também Ela pegou Cadê os machos da casa? O quê? Ah, precisa de machos Gente, no final vocês colocam nos comentários O que vocês acham Que ficou mais bom Eu acho que a minha ficou mais boa Eu acho que a minha Porque ela só tem milho Eu só não sei como é que a gente vai comer Como é que eu vou comer uma azeitona nela Mas tudo bem É só comer assim mesmo Pegar e... Ela vai rolar Ó, azeitona E a pizza tá aqui, ó Gente, o meu último ingrediente vai ser doce Eu só nem ia falar Nem que ela diz que ia falar Vai Your turn, vai Fabi Cobertura de chocolate Ué, tá sobrando um Ah, tem presunto ainda Cobertura de barulho Você vai ficar com presunto Não precisa olhar Você pegou presunto Gente 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 Pega só pra conferir, ó, galera Presunto É o da Lu Gente, o meu ficou uma delícia Eu quero comer agora Tô falando que o meu tá um sundae Castanha Lógico que o meu só tem o iogurte Na primeira camada Doce Porque eu peguei tudo salgado Tá tudo salgado Meu Deus, não tenho mais cobertura aqui Eu te dou a minha cobertura Eu te dou a minha cobertura Não quero mais É um espum A dela tá pouca O quê? Será que foi? Mais? Mais, né? Acabou Agora a gente vai esquentar E daqui a pouco a gente volta Beijos Pronto, galera Agora vamos comer Gente, o cheiro da minha tá delicioso Eu e a Lu Eu e a Fá pegamos os doces E a Lu e os salgados Gente Vai, vamos experimentar 3, 2, 1 Vou comer assim Com a mão, mãe Olha que lindo Que delícia Tá ruim pra caramba Que delícia, gente A minha Nossa, faltou um azeite de oliva aqui A sua tá boa? Tá A minha não A minha tá delicioso Vou ter que cortar essa azeitona? Não, a minha tá Não tá tão bom Porque tem que comer a azeitona A minha tá gostosa até Gostei Não tá mal Não tá mal Gostamos É a marca style Vamos lá Comer com a mão mesmo Quer que é com a mão também? O que ficou ruim é a ameixa lá É a marca style Comer com a mão Lá todo no canão Só que a minha tá gordurosa Tá muito Ela tava boa Só não dá pra sentir o cheiro Que delícia Mordidona Mordidona, vai Ó, elas não tão comendo Ó a minha aqui, ó Mordidona, Lu Ai, mãe, tô passando mal Mordidona, Fone Ela tá caindo Mordidona Ui Que delícia Vamos ver Ok Lu, isso que tá enrolado aqui A Lu foi a que comeu mais Parabéns Não, ó Ó Fabio Eu amo quem amou Coloque nos comentários Qual que você acha que ficou melhor Uhum E assistam o vídeo dos meninos depois É, a gente vai gravar uma agora De Pizza Challenge Com o Gente, foi esse o vídeo então Também ligando aqui Espero que vocês gostem E curta as páginas do Facebook Vou deixar aqui embaixo Na descrição Kevin, para Olha o que eu vou falar Adicione a gente no Snapchat E siga a gente no Instagram Vou deixar o Instagram dela Embaixo também E assistam o vídeo Do que? É Do Junior e do Kevin Da Polly E do da Polly Beijos Bye Tchau 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 Tchau